Olá a todos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Como devem ter visto aqui em baixo, hoje vou tentar divulgar um bocadinho. Vocês vão tentar conhecer um bocadinho os bastidores antes do espetáculo, ok? Eu vou-vos mostrar mais ou menos como é que ficou o meu look final. Espero que vocês gostem e espero que vocês gostem deste pequeno vlog que eu vou tentar fazer durante este ano. Não vou prometer muito, está bem? Mas eu vou tentar fazer alguma coisa durante este ano, durante alguns dos meus espetáculos. Bom, o look que eu escolhi foi este vestido hoje. Para não ser sempre legging e túnica, decidi postar um bocadinho a nível de vestido. Foi eu que fiz o vestido. Ele é curto à frente e um bocadinho comprido atrás. Faz de rabinho. E pus um boleiro porque lá é muito frio. E como eu estava a dizer há bocadinho é que eu fiquei sem memória suficiente no meu telemóvel. Eu vou ter que pegar imediatamente no tablet. Eu escolhi um boleirozinho que eu pôr por cima. Mas obviamente que eu vou ter que levar um casaco comprido porque estamos em pleno inverno. E por mais que lá dentro seja frio, eu também tenho que me casear não só lá dentro como também na rua. Porque eu já vou, se me adiantava, porque não é um concerto só da minha banda, são de outras bandas. É um concerto de solidariedade. Vamos ajudar uma criança e um senhor com uma certidade tem alguma deficiência já. Por isso, continuem comigo e vamos ver um bocadinho do que eu posso filmar para vocês também. Vamos ver o que é que se passa então nos bastidores antes de um espetáculo. Então vamos lá. Ovelhas, oi! Amém, eu tenho uma ovelha pequenina. Eu vi amor. O ovo tem pequeninas também. Tu viste? Tem duas pequeninas. No outro caminho nós vimos em casa do avô que tinha ovelhas. Eu já sei. Um bestelar, o ovo procurou uma estaciona maluco. Acho que é melhor. Ah, como tu és que a altura, acho que deves ter um carro lá dentro ou não? Sim, temos que ver. Estamos deixados. Muita gente aqui fora. Muita gente aqui fora. Muita gente lá. O que é isso? 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí Que iluminou a tua vida em paz Eu estou feliz e quero viver para a paz Que glória e forte em paz Eu estou feliz e quero viver para a paz Que iluminou a tua vida em paz Eu estou feliz e quero viver para a paz Que glória e forte em paz Eu estou feliz e quero viver para a paz Eu estou feliz e quero viver para a paz Que glória e forte em paz Eu estou feliz e quero viver para a paz Que glória e forte em paz Eu estou feliz e quero viver para a paz Eu estou feliz e quero viver para a paz Obrigada Muito orgulho porque estou muito desgantosa a cantar Eu já acabei e vou finalizar este pequeno vlog aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês o que façam comigo Até lá! Grande do Egito Da Cris e da Bandaleia Tchau!